É indiscutível dizer que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi tiveram os melhores momentos de suas carreiras no Real Madrid e no Barcelona. Mas há quem diga que nesses mais de 10 anos em que os dois craques dominaram o prêmio de melhor jogador do futebol europeu e melhor jogador do mundo, o Messi teve um certo benefício por jogar ao lado do Xavi e do Iniesta, dois cracaços de bola espanhóis que sempre deixavam o argentino na cara do gol. Só que hoje a gente vai deletar tudo isso, vamos voltar no tempo para o ano de 2012 no PES 2013 e vamos simular várias temporadas invertendo os papéis. O Cristiano Ronaldo vai ser o jogador do Barcelona, vai jogar ao lado do Xavi e do Iniesta, já o Messi vai para o Real Madrid e vai jogar ao lado do Toni Kroos e do Luka Modric. Comente aí embaixo o que vocês acham que vai acontecer, quem vai faturar mais bolas de ouro nessas simulações e aproveita também para se inscrever no canal caso seja novo, ativa o sininho das notificações, me siga no Instagram, detona no like e seja membro aí do canal. Você entra para o nosso grupo do WhatsApp, já tem muita gente maneira e eu sempre estou trocando ideia com os caras por lá. Já estamos aí no menu inicial do PES 2013, cara, esse PES 2013 ele é muito louco, aqui tem um patch embutido nele, mas sem atrapalhar os jogadores e os times que a gente vai fazer a simulação. Ao longo dela toda vocês vão entender o que eu estou falando. Para não atrapalhar ninguém, cara, a gente vai jogar uma liga aí totalmente fora do PES 2013, que é o patch que eu já falei com vocês, vamos jogar no time do Playstation. Já para mostrar que a gente não vai interferir em nada, cara, eles estão com a idade daquela época justamente, o Messi tinha 25, CR7 27 e para não ter benefício para ninguém, os dois estão com 99 de over. Lembrando que aqui no jogo pode chegar até 109. Na tela vocês estão vendo o elenco do Barcelona aí, mostrando que realmente a gente só colocou o Cristiano e tirou o Messi. Real Madrid, da mesma forma, o mesmo elenco de 2012 barra 2013, só o Messi no lugar do CR7. Bora simular essa temporada até o último dia e lembrando também que eu coloquei proibido negociações, que é para justamente os dois não saírem dos seus clubes. Peste tempo não que a primeira temporada já foi embora, cara, e vamos conferir como foi os resultados mundo afora. O melhor do futebol europeu foi anunciado e na sua tela 2011-2012, o Messi no Real Madrid levou a melhor, o Xavi em segundo no Barça e o CR7 em terceiro. Já o anúncio do melhor do mundo, o Messi também levou e o Cristiano agora subiu para segundo. Os dois vão disputar o próximo ano, mas está 1x0 para o Messi. A estilharia da Champions ficou com o Messi, talvez um dos fatores que deu aí a bola de ouro e o prêmio de melhor do mundo para ele. Já o CR7 ficou em terceiro com seis gols. Outro campeonato que eles disputam juntos, o Cristiano ficou na frente. Artilheiro da La Liga, ainda antiga Liga BBVA. Cristiano 33, Messi 30. Segunda temporada, molecada, o melhor do futebol europeu, o Messi de novo. E o Cristiano dessa vez subiu de terceiro para segundo lugar. 36 votos do ET, 11 para o CR7. Agora que mais interessa, o melhor do mundo, o Messi de novo. Bicampeão e incrível, hein? Dessa vez o CR7, que foi o segundo da primeira, não ficou nem na lista dos três melhores. Conferindo a artilharia da Champions, o Messi novamente com nove gols artilheiro. E o CR7, que ficou com seis na primeira, subiu para oito, melhorou. E a artilharia da La Liga, o Messi superou o CR7 desse ano. No ano passado era o Cristiano e o CR7 ficou em segundo com 31. Messi quase que fez um gol por partida. São 38 para 36 gols. Sobre o título individual, né? O Messi foi eleito ainda o melhor jogador da La Liga. Vamos lá para a terceira temporada. Já chegamos nela, mas antes de conferir quem foi o melhor do mundo, bora ver se um dos times conquistaram. Olha que incrível, mano. Barcelona e Real Madrid na decisão da Champions. O Barça perdeu por 2x1. O time do Messi venceu. E aproveitando aí para conferir, meu amigo. Messi disparou com 13 gols. O Cristiano manteve os oito, mas sei não, hein? Já na La Liga, o Real Madrid foi campeão com 105 pontos. O Barcelona em segundo com 89. E o artilheiro passou de um gol por partida. Inacreditáveis 43 gols. O Cristiano manteve os 31. Com isso, era óbvio que o Messi seria o artilheiro e o melhor jogador da temporada. Basta saber se para o futebol europeu a UEFA considera também. E é isso aí. Cristiano ficou em segundo, voltou a aparecer nos três. Mas o Messi é tricampeão de melhor da UEFA. Já o melhor do mundo, o Messi também conquista o Tri e o Cristiano. Nem aparece no G3. A diferença vai ficando destacada até no overall. Eu disse, são 109 de overall o máximo que pode se ter. O Messi chegou a 106. Já o Cristiano evoluiu 2, está com 101 e manteve da última temporada. Chegamos à quarta temporada, mano. E olhando aí novamente Real Madrid e Barcelona na Champions League. Os times não disputaram. Simplesmente ficaram de fora. Aliás, o Real Madrid passou em segundo no grupo D. E o Barcelona ficou eliminado nessa fase de grupos. Só que não adiantou muito. O Real Madrid foi eliminado pelo City na fase de 16 avos. Ou melhor, oitavas de final. E a artilharia ficou longe dos dois dessa vez, pela primeira vez. O melhor de todos foi o Cristiano Ronaldo com 4. O Messi também marcou 4. Ambos em 11º. Já na La Liga, Real Madrid novamente é campeão. O Barcelona ficou com vice de novo. E empatado com o Atlético de Madrid. Números impressionantes da última temporada se mantiveram bons nessa. Mas abaixo de um gol por partido, o Messi teve 34. E o Cristiano Ronaldo, talvez pela idade, está começando a despencar. 20 gols, a sua pior temporada. Messi novamente também eleita o melhor do campeonato espanhol. Além disso tudo, o Messi evoluiu 1 ponto. Em overall chegou a 107, mas já não é o melhor do mundo. E quanto ao nosso querido Cristiano Ronaldo, ele se manteve 30 anos de idade e 101 de over. Acredito eu que nenhum dos dois vai conquistar o melhor do futebol europeu. Mas bora ver... Messi levou de novo. Quarta temporada seguida. Já o melhor do mundo, Messi novamente. Caramba, véi. 4 vezes Messi e Cristiano bem abaixo. Se ele estivesse na vida real, estaria bem melhor. Quinta temporada, vamos lá direto para o anúncio do melhor do futebol europeu. Messi de novo. Quinto título, ele é penta seguido. E melhor do mundo também. É inacreditável, Messi. Olha só, tem um cara dos Jovens Titãs, a terra que aparece em terceiro. Começou a aparecer até personagens aqui do patch que é incluso dentro desse PES 2013. Caras, o Messi chegou ao seu ápice. Aos 29 anos de idade, ele não consegue subir mais que o máximo que temos aqui é 109. Já o Cristiano Ronaldo, infelizmente, a idade pegou ele. Olha só, destaque para o Neymar, 102. Está começando a evoluir. O Neymar era muito jovem na época. Está aqui com 25 anos ainda. Cristiano, apesar dos 31, está como na vida real. Ele se mantém. Não perde overall. Impressionante. Vamos fazer o seguinte, vamos para a sexta temporada agora para ver se a hegemonia do Messi acaba. E se talvez, mano, de repente, do nada, o Cristiano Ronaldo meta muitos gols e conquiste pelo menos o melhor do futebol europeu. Eu acho difícil. Chegamos então à última temporada aí do experimento. O Messi, com 30 anos, manteve o 109 de overall. Já o Cristiano Ronaldo está bem abaixo. O Neymar está com 103. Cristiano, mano, está ainda mantendo 101 no auge dos seus 32 anos. Na UEFA Champions League, o Real Madrid classificou em segundo no grupo B. Já o Barcelona, liderança isolada, 100%, 18 pontos. Será que o Cristiano Ronaldo levou essa? Primeira fase, oitavas de final. Olha só o Barça. 3x0 para cima do Liverpool. Já o Real Madrid foi eliminado pelo PSG, 2x0. Quartas de final, o Barcelona avançou 3x2 no PSG. Nas semifinais, 2x1 na Juve. E na decisão foi campeão 3x1 no PSG. No PSV, aliás. A artilharia da competição ficou com o Luizito Soares, assumindo o posto de atacante titular. Cristiano Ronaldo sequer aparece aí nas primeiras posições. Já o Messi está lá em sétimo, junto com o Cristiano, né? Ambos com 4 gols. Já na La Liga, o Barcelona voltou a ser campeão depois de muito tempo. 100 pontos ali, o artilheiro foi o Messi, mesmo assim no Real Madrid com 37. Cristiano melhorou 11 gols da última temporada, ficou em segundo com 31. E nos títulos individuais, o Soares desbancou o Messi e o CR7. Chegamos então ao desfecho final do nosso experimento. O melhor do futebol europeu, a UEFA, indicou o Hazard. Olha só! A supremacia do Messi em 5 temporadas acabou na sexta. Ele ficou em segundo lugar com apenas 9 votos. Já o melhor do mundo, o Hazard levou de novo e o Messi em segundo. Aqui, mano, termina o nosso experimento, porque tanto o Messi quanto o Cristiano Ronaldo só tendem a cair devido à idade. 30 e 32 anos vão estar mais velhos na próxima e por aí vai. Comenta aí o que vocês acharam. Eu me surpreendi muito para quem achava que era o contrário. O Messi lá no Real poderia jogar menos, já que ele normalmente só joga muito no Barcelona e na Argentina e no PSG atualmente ainda não mostrou tudo que sabe. Tamo junto e até a próxima!